Eduardo Barão com a gente para falar mais a respeito de Copa América. Barão, mestre de um lado, Rames Rodrigues de outro. Dá para dizer isso, Barão? Bom dia para você. Fala, Fabio. Bom dia para você, para a Sheila, para a Carla, para todo mundo no Brasil. Dá sim, rapaz. O Rames Rodrigues ontem bateu o recorde de assistências na Copa América na vitória da sua seleção, a seleção da Colômbia, contra a seleção do Uruguai por 1x0. Foi um jogo bastante tumultuado, logo no comecinho a Colômbia abriu o placar. Aí teve um jogador expulso, o Uruguai ficou com jogador a mais praticamente o tempo inteiro, mas não foi capaz de conseguir o empate. E aí, depois da vitória da Colômbia, quebrou o pau nas arquibancadas, o Darwin Nunes, que é o atacante que perdeu um milhão de gols ontem, jogador de futebol inglês, acabou subindo no meio da arquibancada, brigando ali com os torcedores da Colômbia. Ele disse depois que estava tentando proteger a família dele, que estava ali assistindo o jogo, porque os colombianos acabaram fazendo aquela avalanche, quando um cai por cima do outro no meio do estádio. Enfim, foi uma confusão danada. Agora, como você falou, teremos a grande decisão da Copa América, no domingo, em Miami, de um lado a Argentina, de Lionel Messi e companhia, do outro a Colômbia, de Ramos Rodrigues, que está arrebentando nessa Copa América, bem diferente do que faz no meu São Paulo, digamos assim. Ah, Barão, você está perseguindo. Perseguindo. É o Ramos no São Paulo, fica só no Ramos, Ramos, né? Ô, Barão!